Meninas, amo Camille. Vamos se matar? Sim. Vamos se matar, Camille? Sim. Vamos lá, então. Diz pro pai, dá tchau pro papai. Uh-uh. Diz, pai, tchau. Última vez que tu me vê, pai. Não quero. Diz, te amo, papai. Não quero. Fala pro papai. Tchau, papai. Adeus, até nunca mais. Tá, então vamos lá se matar? Grave acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira na BR-386, município de Lajado, em frente a Rabaiola e Companhione. Eles vão envolvendo esse automóvel Fiat Uno de Cruzeiro do Sul e um Dai Tucson, um placa de Juiz. E também um caminhão que estava carregado com uma reta do escavadeiro. No momento o corpo de dodeiro, o SAMU e a Brigada Militar estão retirando a vítima das ferragens deste Fiat Uno. A informação é que o veículo era ocupado por duas pessoas, uma mulher e também uma criança, mulher ferida, ainda dentro do veículo. E a criança, a informação inicial, socorrida sem ferimentos de maior gravidade. Percebe que a rodovia está completamente bloqueada. Muitas pessoas acompanhando esta situação, a retirada por parte das equipes de segurança. O trânsito está sendo desviado por uma faixa lateral. Aqui a rodovia e o trabalho persiste por parte das guardições. Reportagem do Grupo Independente acompanhando esta situação aqui no local. Está sendo já de umas partes do veículo que foram retiradas pela equipe do Corpo de Bombeiros, que faz o uso do desencarcerador. Situação junta com a R386. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.